E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos fazer aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatibel e principalmente a nova história de Zatibel 2. Sempre bom, eu gosto de reiterar que Zatibel ganhou uma nova continuação. Se me aparece alguém aqui que não tá sabendo ainda, mas sim, Zatibel tem um mangá novo. Tá saindo uma vez a cada mês, esse mês não vai ter, vai ter pausa, porque o Makoto e sua equipe estão se preparando para o volume 4, que vai ser lançado mês que vem, junto com o novo capítulo, mas cada mês tem capítulo novo de Zatibel 2. Então se inscreva aí no canal, porque a gente tá sempre trazendo os reviews aqui, beleza? E também, se você quiser participar de um outro vídeo de perguntas, vá lá no comentário do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, beleza? Dito tudo isso, deixa o like, se inscreva no canal, se torne membro se você quiser apoiar o canal e vamos nessa. O Samitsata perguntou o seguinte, como você acha que vai ficar os casais de Zatibel? Será que a Suzy se casou com o Keomaru, ou o Sambian com a Ellie? Se acha que eles não estão juntos, acha que esse novo mangá vai uni-los? Uma boa pergunta, Samir, a gente sabe que o Keomaru está solteiro, pois em 23 capítulos a gente não viu nenhum momento ele usando a aliança, o dedo dele tá completamente livre, leve e solto, porque o Keomaru não está casado, ele pode estar namorando, mas casado ele não está. E eu também acho que ele não está namorando, pois ele não citou em nenhum momento isso, só foi mostrado pela vida pessoal do Keomaru que ele se tornou um arqueólogo, né? Mas não mostrou mais as relações que o Keomaru teve, né? Seja com a sua família, a gente sabe que o pai, o Seitaro Takamine, também era um arqueólogo, ele dava até aula em uma universidade lá na Inglaterra, tanto que foi o Seitaro que encontrou as primeiras placas lá dos mamudos milenares, no arco dos Sofis. Então, Keomaru seguiu a vocação do pai, né? E caso ele tenha se casado, ou tenha um par, eu acho que o Makoto daria pelo menos um mini foco nisso. Mas eu acho que na conclusão do mangá, o Makoto com certeza vai terminar ali com um par romântico com o Keomaru. E provavelmente, né, minhas fichas estão mais na Suzy, é onde eu vejo mais combinando com o Keomaru, mas tem a Megumi, tem a Tsukushi, tem até uns lucros que gostam de tipo a Keomaru com aquela enfermeira que a gente viu no hospital lá, então... O Keomaru tem alguns par românticos que o Makoto pode sim terminar. E na minha opinião, eu acho que faria mais sentido terminar ali com a Suzy, já que eles se conhecem desde o fundamental, né? Desde o colégio. Agora, sobre o Sambia e a Ellie já é algo mais simples, né? Pois o Sambia, ele ficou apaixonado pela Ellie no final do Arco do Faldo. E no final do mangá, a gente já vê que eles ficaram juntos lá na África, né? A gente vê uma foto e é mencionado que o Sambia e a Ellie já estavam morando juntos. Pra muitas pessoas, né? Morar juntos é um casamento. Então, pode ser que eles já estão juntos desde lá, mas a gente tem que lembrar que se passou 11 anos, né? Pode ter acontecido alguma coisa, talvez não deu certo o relacionamento e cada um pode ter ido por algum canto. Pois a Ellie era uma freira, né? Então, se eu não me engano, as filhas têm que fazer um voto de celibato. Eles não podem se casar, então talvez ela possa ter abandonado a religião pra ficar ali com o Sambia. Ou ela possa ter abandonado o Sambia pra dar total foco na vocação de freira e tudo mais. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem seu jeito de seguir a vida. E a gente também tem que lembrar que caso o relacionamento deles deu certo, eles podem acabar tendo filhos. A gente viu isso com a Shelly. Isso passou 11 anos, né? A Shelly seguiu a vida dela, terminou a faculdade, trabalhou, se casou, teve 3 filhos. Então, caso a Ellie e o Sambia estão juntos até hoje em dia, 11 anos depois, a gente pode acabar vendo os filhos do Sambia e da Ellie. Então, na minha opinião, é muito mais fácil a gente ver já, até mesmo no começo agora do mangá de Zatibel 2, o Sambia e a Ellie juntos. Mas o Keomaru até agora, ele está solteiro. E o Makoto deve terminar o relacionamento do Keomaru ali no final da obra, sabe? Na conclusão tudo, Keomaru deve ter uma pretendente quando o mangá terminar. William Otsumoto perguntou o seguinte, Cara, uma excelente teoria, William. A gente sabe que o Zinho e o Gash possuem os mesmos feitiços, óbvio. O nome é igual, o feitiço é igual, mas cada um solta de maneira diferente, por exemplo. O Gash lança os seus feitiços pela boca, o Zinho lança pelas mãos e cada um tem sua potência, né? O Gash no final do mangá estava muito mais forte que o Zinho e o Zinho no começo do mangá estava muito mais forte que o Gash, né? Então, por mais que os feitiços são iguais, o jeito de lançar e a forma que eles saem são diferentes. E, cara, isso realmente pode acontecer, principalmente com o Zaqueiro. Caso eles não achem a garrafa do Zinho, o Gash pode acabar emprestando um dos seus poderes só com o vínculo do livro, né? Ainda mais se o do Ford está presente, lembrando, né, o do Ford tem a resposta rápida, um poder que dá resposta pra qualquer coisa. Então, ele já teria uma resposta de como recuperar seus poderes, mesmo não tendo as garrafas, né, o poder do Zinho no caso. Mas a gente também tem que lembrar que o Gash só tem três magias até agora. Então, se o Zinho aparecer já, e caso isso funcione, ele só vai conseguir recuperar duas magias, que é no caso o Zaqueiro e o Zaqueiro, né? Essas duas magias o Gash tem e o Zinho também consegue usar essa magia. Porém, o Zinho não consegue usar o Hashirudo. Mas eu acho que sim, isso pode acontecer, cara, pois a gente está num momento que as magias estão escassas, né? Qualquer magia que o Mamodo tem já vai ajudar muito, mas seria um pouco difícil pro Zinho lutar, né? Pois são duas magias iniciais ainda, né? O Zaqueiro é até ok, né? Mas, ainda assim, contra os invasores que a gente vai ver ainda, com certeza, aquele gigante que o Kensho me viu fugindo lá do Castelo Real. O próprio Vesmeratio, que roubou as magias, não acho que essas magias básicas vão conseguir derrotar esses caras. Então, eu espero que quando o Zinho volte, ele já consiga recuperar uma das suas magias mais fortes. O Rafael de Sá perguntou o seguinte, Com a chegada inesperada do Coral Ki, qual outro Mamodo inesperado pode aparecer? PS, tô torcendo pro Gormi. Cara, o Makoto, ele surpreendeu bastante a gente com a volta do Coral Ki, né? Mas já respondendo essa pergunta, eu não acho que se o Gormi aparecer vai ser algo inesperado, sabe? O Gormi, ele ficou no top 10 da Batalha Mamodo. Ele já foi citado pela Tio, que ele tá com seus poderes. Ele tá preso lá no mundo dele, né? Ele se prendeu, mas tá ajudando todo mundo. Então, ele pode sair da dimensão dele, né? Da sala escura, né? Lembrando, né? Que o Gormi, ele não gosta muito do tédio. Pra quem se lembra do último arco, O Gormi, ele ficou dois meses, teve que ficar dois meses, No lado do Klyrnout, se recuperando lá na forma dele de casulo. E o Gormi, ele ficou simplesmente entediado e meteu o pé. Ele foi lá atrás do Papi Puri, fazer alguma coisa que ele não aguentava mais ficar meses lá no lado do Klyrnout, Sem fazer nada. Então sim, é muito difícil o Gormi aparecer. Pois nesse momento, ele é o Mamodo mais protegido de todos. Afinal, ele tá em uma outra dimensão. Mas eu não acharia inesperado, porque ele pode aparecer quando ele quiser, né? Basta só ele querer sair de lá. Mas o Mamodo muito inesperado, que se aparecer, se eu ficar, tá bom. O Makoto, ele superou. Eu nunca iria esperar que ele aparecesse. É o Dom Poxo, cara. Vocês se lembram do Dom Poxo? Ele apareceu por 3 segundos, sei lá. Ele foi o primeiro Mamodo a ser derrotado pelo Bari. Ele foi aquele Mamodo de escada, infelizmente. Ele deu de cara com o Bari e foi derrotado logo em seguida, né? Então esse aí é um que se aparecesse, eu ia ficar, beleza. Esse eu nunca iria esperar que aparecesse em ZBL2. O Koralkei, eu tinha uma suspeita que poderia aparecer, mas com certeza não eram meus favoritos a aparecer. Mas se o Dom Poxo aparecer, aí sim eu vou falar, tá bom, Makoto, aqui, beleza. Tu me surpreendeu, cara. Marcelo Vilaca perguntou o seguinte, se na capa do volume 4 provavelmente será o Brago e o Shelly, acha que no volume 5 pode ser o Koralkei e o Gloobie? Ainda não acredito que eles são uma das 27 duplas para essa nova história. Cara, a gente sabe que o ritmo tá sendo, aparece o Mamodo e ele ganha a capa, né? Foi assim com o Gash, o Gash voltou do sarcófago, ganhou a capa. O Kenshomi apareceu, né? Teve o arco do Kenshomi também, ganhou a capa do volume 2. A Tio apareceu, se tornou a capa do volume 3. E tá tudo indicando, né? Praticamente 100% que vai ser o Brago e a Shelly na capa do volume 4. Depois eles tiveram um arco pra eles, o Brago voltou também do sarcófago e tudo mais. Então, tá praticamente 100% que vai ser o Brago e a Shelly que estarão no volume 4. E seguir assim, o Koralkei voltou agora, então seria o Koralkei e o Gloobie, né? Porém, cara, o volume 4 terminou agora, nesse último capítulo. Então a gente ainda vai ter 6, 7 capítulos ainda pra ter um próximo volume, né? Pra finalizar o volume 5. E se essa batalha que a gente tá vendo do Ren e da bruxa lá rolante, com ela sendo derrotada agora e o Ren correndo, né? O Beliel mandando ele voltar pra não perder mais garrafas. A gente já vai pra próxima dupla, sabe? No próximo capítulo a gente já pode ver uma próxima dupla, ou pelo menos um mini spoilerzinho de quem vai ser. Então, tipo, se a batalha continuar, a gente vê mais 2, 3 capítulos do Ghast e o Koralkei lutando juntos, aí sim, eu acho que a capa do volume 5 vai ser com o Koralkei e o Gloobie. Mas caso a história já continue, o Ren foge, a gente vai ver mais uma dupla de invasores, provavelmente a gente já deve ver novos parceiros humanos e, né, o próximo Amudo que deve voltar. Então tudo vai depender do próximo capítulo, cara. Eu acho que ainda tá muito cedo da gente já teorizar quem que vai estar estampado na capa do volume 5, né? Mas se a batalha continuar, tudo indica que a capa do volume 5 vai ser do robozinho, cara. O Yokojiu perguntou o seguinte, sabemos que a batalha Amudo ocorre a cada mil anos, mas é a cada mil anos no mundo Amudo ou no mundo humano? Já que a passagem de tempo é diferente nos dois mundos? Cara, uma boa pergunta. A batalha Amudo, né? O desafio de Deus é criado no mundo demônio. O centro da batalha, a área que eles vão se enfrentar, é no mundo humano. As regras, o começo, tudo é no mundo demônio. É lá que eles escolhem quem vão lutar, né? Por mais que o mundo humano tenha suas influências com os parceiros humanos, né? Eles usando os feitiços e tudo mais. É mais fácil a gente ver o mundo humano como se fosse apenas uma área de batalha. Mas os mil anos são contados pelo mundo Amudo. E a gente sabe que o tempo passa diferente. A primeira citação sobre idades que a gente tem sobre os Mamudos é lá do Gás Café de número 7. A Pathy, numa conversa que ela está tendo com o Belginho, ela menciona que os Mamudos envelhecem de maneiras diferentes dos humanos. A gente sabe que a média de um humano hoje em dia é de 70 anos até 80. A média que a gente vive hoje em dia. Já a raça Mamudo é totalmente diferente. Tem raças que vivem até 200 anos. Tem raça que vivem até 500 anos. E provavelmente as raças dos dragões vivem até 700 anos. A Pathy menciona que alguns Mamudos conseguem viver até 700 anos. Mas o único Mamudo que consegue viver mais que isso, que é no caso 1000 anos, é o Rei Mamudo. Que quem vence a batalha tem o direito de viver 1000 anos. Até a nova batalha ser iniciada. Podemos dizer até ter a nova eleição, né? Até o próximo rei ser coroado. E a segunda menção que a gente teve sobre idade foi com o passar do tempo ali com o Gash. No capítulo 7 de Gash Bel 2, o que o Mauro perguntou quantos anos o Gash tem. Ele achou que o Gash teria 14, 13 anos agora. Porém, o Gash já tem 19 anos. Então eu vejo dois caminhos pra isso, sabe? O primeiro é o mais previsível. A gente cogitar que o tempo no mundo demônio passa mais rápido. Talvez seja a própria ecologia do mundo demônio que faça os Mamudos evoluírem mais rápido. Ou pode ser também a questão do calendário, né? A gente sabe que pelo menos se a gente trazer aqui pro mundo real, existem muitos países que possuem calendários diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil a gente comemora um aniversário só, né? Quando bate o seu dia de nascimento, você faz aniversário. Mas tem países, exemplo a Coreia do Sul, que tem pessoas lá que comemoram o aniversário três vezes. Então tem pessoas que têm até três idades diferentes, né? Podemos chamar da idade internacional. Tipo, a gente conta um ano depois do nosso nascimento. Mas algumas pessoas na Coreia do Sul já contam um ano a partir do dia do seu nascimento. E também existem pessoas da Coreia do Sul que celebram o aniversário também no dia primeiro de janeiro. Então seria mais um aniversário, né? Então talvez o calendário do mundo Mamudo seja diferente. Vai que eles não têm 12 meses. Eles só contam seis meses. Então os anos passam mais rápido, sabe? Seria legal a gente ter uma resposta sobre isso, né? Mas respondendo essa pergunta, a batalha Mamudo ocorre a cada mil anos relacionado ao mundo demônio. Quando se passa mil anos lá, aí sim uma nova batalha acontece. E pra finalizar, o Rodrigo Queiroz perguntou o seguinte, quando será que o Guest conseguirá o novo baú? Cara, boa pergunta. Faz tempo que a gente não vê o Baby Baú. Na verdade, a gente não viu ele ainda. O Guest só comentou sobre ele. Ele falou que ele quer falar com o ancião sobre isso. Mas isso foi lá no capítulo 16. A gente já tá indo pro capítulo 24 e até agora nada do Baby Baú, né? Será que ele ainda tá dentro do ovo? Será que ele não chocou ainda? Mas pra quem tá totalmente por fora, quando saiu a capa do volume 1, a gente viu um dragão diferente. Muita gente teorizou, ué, o que que aconteceu com o Baú Zaqueiro? É o novo visual do Baú Zaqueiro, mas não. Mais pra frente, a gente teve a resposta. Na verdade, é um novo dragão. O Guest e o que o Maru iriam receber esse upgrade, né? Na verdade, é um downgrade, né? Porque eles perderam o Baú Zaqueiro, né? Então, por mais que esse dragão vai ser forte, não tem como ser mais forte que o baú. Ou será que tem, né? Vamos ver o que o Makoto tá planejando pra gente. Mas o Guest perdeu o seu baú. Então, talvez o Baby Baú iria entrar como um substituto, né? Até o Guest conseguir trazer o seu principal dragão de volta. E a gente vai saber mais sobre a mística, né? Porque o Ashron suou quando viu sobre o Baby Baú. Porque a gente nunca ouviu falar sobre esse dragão antes. Na verdade, ele é um dragão, ele é uma magia. Como que consegue esse dragão, né? Tem muito mistério ainda sobre o Baby Baú. Mas eu acho que vai ser respondido quando a gente voltar lá pra Fortaleza dos Dragões. A gente sabe que vai acontecer uma reunião importante lá. O Ashron vai reunir todos os líderes de todas as tribos. Então, a gente vai comentar sobre muitos assuntos. E a pauta do Baby Baú pode acabar aparecendo, né? Então, a gente pode descobrir mais sobre ele, talvez, nessa reunião. Mas pra ele ainda não ter aparecido com o Guest, na minha opinião, eu acho que ele não chocou ainda. Eu acho que ele vai chocar no momento exato. Aí sim, ajudando o Guest que o marou na batalha. Talvez numa luta contra um outro dragão. Talvez o Vesmiratio, que roubou os poderes. Talvez contra o próprio Bolsaqueira. Vamos ver quando que o Guest vai conseguir trazer esse novo dragão pra história. Mas é isso, rapaziada. O vídeo é ficando por aqui. Sempre dá uma olhadinha no comentário do canal. Lembrando que é lá que eu pego suas perguntas para os próximos vídeos, beleza? Então, sempre fique de olho lá. Se inscreva no canal, se você chegou agora. A gente sempre tá soltando o vídeo de Zatibel aqui. Então, se você quer assistir mais vídeos, se inscreva. Deixa o like. E nos vemos num próximo vídeo. E nos vemos.